E o Noah, de onde saiu? E o Noah, amor? Não, onde saiu? Será que é o Noah? O Noah é um nome que eu acho muito lindo, tá muito em alta também. Tinha pensado em vários, mas cheguei à conclusão do Noah. Tinha pensado em Luca, tinha pensado em João Miguel, que eu gosto muito de João também. E aí... Mas já tem o João da sua casa lá. É, nossa, na família da minha mãe, acho que tem uns cinco jão. Vai ficar muito, né? E aí foi o Noah. E aí também nós falamos dessas opções, né? Então a nossa família, ela chega lá na luta e dizia, e o Noah? E a Maria Flora? Vai lá na minha mãe e ela fala, e meu Noah? Porque a minha mãe é do time dos meninos, né? E aí... Tá tudo dividido, né? Não, tá tudo dividido. A Rebeca também é do time dos meninos. A Rebeca é do time dos meninos. A minha mãe é do time dos meninos. Lá... Minha mãe, na verdade, minha mãe, eu acho que ela tá... Ela tá muito confusa ainda. Meu pai é do time das meninas. A minha mãe e meu irmão é do time do Noah. Meu pai manda mensagem como é que o meu neto tá. É time do Noah também. E aí em casa é... Tirando a Rebeca, é menina. A minha tia também, tudo menina, né? Sua prima falou, ele lá na academia comigo que é menina.